Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que este vídeo, gente do céu, meu Deus, eu fiz uma participação especial. Vocês estão até entendendo. Calma aí que vocês já vão ver comigo. Eu tô ansioso, eu ainda não assisti. Ah, meu Deus, eu não acredito. Eu fiz uma participação. Quem sabe eu faça mais participações, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Assistam o vídeo. Enfim, gente, então seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez aqui. Eu tenho que dizer que antes, né? Fazer aquele momento choro, né? Que, mano, eu conheci a KG Raps muito início. Nasceu essa sementinha do canal. Inclusive o Cauã, né? Salve, salve, mano. É o dono da KG. A equipe dele, incrível. E vamos escutar. Bora pra tela de reação. Não esquece de deixar o like e se inscrever aí. Bora lá. Tô ansioso. Fico falando coisa aqui, ó. Já deixei meu likezinho. Depois, no final, a gente faz um comentário bacana, né? Mas tá aqui, ó. Ah, uma coisa muito importante. Vocês vão ver agora, ó. A KG Wiki. A volta da KG Gang. Da KG Raps. Trailer do oficial. Site, blá, blá, blá. Vozes. Mano, quem enxerar que é isso aqui, ó. O canalzinho, ó. As vozes. Rafa é um Nunes. Quem enxerar que é... Mano, cê tá maluco. Só vamos ver. Só vamos ver. Ah, mano. Tô ansioso. Cê tá maluco. Bora lá. Mano, eu conheci o KG bem no começo. Dei umas ideias de sons. E eu, mais do que ninguém, posso falar da evolução deles. Olha eu aí, moleque. O rap dos touros negros foi a prova disso. Foi um sucesso. E vendo assim, eles pararem do nada. Tipo, eles estavam indo tão bem. Mas até hoje, ninguém sabe o que aconteceu, né? Pois é, caixa quente. Infelizmente, isso aconteceu. Tivemos discussões e desentendimentos sobre o futuro do canal, escolha de raps e sobre o quesito de confiança entre membros. Não quero dar detalhes e só colocar lenha na fogueira. Mas eu pensei, como eu vou realizar meu sonho com atitudes dessas do meu lado? Foi aí que eu tomei a decisão final. Eu decidi acabar. Mas graças ao apoio de vocês, eu tô aqui. Se vocês não tivessem me apoiado desde o início, nada disso teria acontecido. Eu agradeço a cada comentário de apoio e força. Cara, ele merece todo o like, todo o inscrito que ele tem, mano. A nossa tripulação. A nossa KG Gang. Sassá ganhou, moleque. Então, como uma forma de agradecimento digam a vocês dos mil, cinco mil, dez, vinte, trinta, quarenta mil. Não, não, peraí. Enfim, todas as marcas. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu tinha dez mil inscritos quando eu conheci o KG, né? Que é o Cauã. Mano, o moleque me passou. O moleque merece. O moleque ainda continuou humilde e me chamou pra fazer participação nisso, mano. Cê tá maluco. Então, Sassá ganhou. Vamos lá, mano. Conquistadas. Agora, oficialmente, a KG Rep voltou. A KG Rep voltou. KG Rep voltou. E nada mais justo apresentar os mais novos integrantes fixos da KG, né? Os mais novos integrantes são... Patrick e Fávila. E aí, KG Game? Oi, oi, gente! Nós três vamos formar a mais nova, a única. E a melhor, KG Raps. Enfim, tá na hora de mostrar o que vem pela frente. Pessoal, eu lhes apresento a KG Week. O evento se consiste em apenas uma semana, de segunda a domingo. Durante sete dias, iremos postar raps de grupo diariamente. Ou seja, sete sons de grupo, isso tudo em uma semana. Ai, meu Deus. Vai ter uma semaninha que eu vou fazer react só do KG. Cê tá maluco? Curtiu a ideia? Ao todo, são mais de 50 participações especiais. Então, vamos para a sequência dos sons. O primeiro é... Um dos raps mais esperados pela comunidade de Black Clover. Vem aí, rap dos capitães. Cê tá maluco? O rei do povo é protegendo. É o nosso dever. Com o nosso mérito, recebemos até ser um líder. Cada um responsáveis pelo seu esquadrão. Nós somos os capitães. Cê tá maluco? Nós somos os capitães. Cê tá maluco, mano. Segundo dia, terça-feira. Quem curte Naruto aí? Juntamos o legado desses times que marcou gerações. E por conta disso, vem aí, rap geração time set. Cê tá maluco? Quarta-feira. Um dos raps mais emocionantes da história do canal, vem aí. Vindo de dentro das muralhas de Attack on Titan, rap da tropa de exploração. Seus corações, seus corações, entreguei os seus corações. O sangue que se derramou, agora mostrem que não foi em vão. Quarto dia, quinta-feira. Caraca, moleque. Para exterminar todos os Onis, os caçadores mais fortes do mundo de Demon Slayer. Está vindo aí o próximo Electro-Geek, rap dos Hashiras. Hashiras! Ah, vai, Electro-Geek, moleque. Cês não tão entendendo. Quinto dia, sexta-feira. Da melhor escola de heróis do Japão. Os prodígios da Yui. Do anime Boku no Hiro. É, eu sei que tu conhece, é impossível tu não conhecer. Foi mal. Rap da turma 1A. Caralho, moleque. Cê tá maluco, eu tô falando isso porque tá incrível. Busca a justiça limpando os nomes mais sujos da capital. Rap da Night Rage. Night Rage? Pra salvar a capital. Night Rage, Night Rage, Night Rage. Buscamos a queda imperial. Night Rage, Night Rage, Night Rage, Night Rage. E se esborra com a gente, sabe vai perder a vida. Galera, mano. Rap dos touros negros. Talvez você tenha conhecido a gente através daquele rap. Pois é, faltou alguma coisa naquele som, né? Ficaram pedindo um certo alguém. Ah, esquece. Enfim. Sétimo e último dia da KG Week. É, por essa vocês não esperavam, né? Não acredito, não, não. Rap dos touros negros parte 3. Essa não vai ter prévia não, hein? Tá maluco, moleque. Eu quero que vocês estejam todos lá presentes nesse dia. Vai ser um rap totalmente feito depois do time skip de Black Clover. Então se você ainda não chegou nessa parte do anime, corre pra você não tomar nenhum spoiler, viu? Pois é, essa é a KG Week. Curtiram? Caraca, moleque. A estreia desse evento irá começar dia 27. E todos os sons vão ser lançados às 7 horas em ponto. Mas relaxa aí que ainda não acabou. Perfeito, mano. Porque eu chego em casa às 18 horas, então vai ter reactzinho. Cê tá maluco? Semana de KG? Ah, papai. Bom, estaremos lançando as canecas especiais de cada som da KG Week. Olha que caneca foda. Olha essa do pouco no rio, mano. Olha essa do pouco no rio, mano. Olha essa do pouco no rio, mano. Então é isso, KG Gang. Um abraço e até mais. E não esquece de mandar pro seu canal de react favorito. Não esquece de mandar pro seu canal de react favorito. Galera, primeiramente, foi uma honra participar. Quando ele mandou o convite, ele falou, topa participar. Eu falei, cara, cê tá maluco? Mas é óbvio que eu vou participar. E ele falou, não, tu vai fazer o começo. Eu vou fazer o começo? Cê tá maluco? Eu só fiquei falando isso, mano. Eu fiquei realmente feliz. Inclusive, eu demorei um pouco pra mandar a minha parte. Então, desculpa. Desculpa aí, eu demorei, eu acho que umas duas semanas pra mandar a minha partezinha, né? Mas eu mandei. Mandei e lançamos a braba, né? Enfim, era um prazer imenso. Não só ter feito parte do início, mano. Porque, por isso que eu recebi o convite. Ele falou, Rafa, tu fez parte desde o início. E eu, cara, tamo junto, velho. Tamo junto. Eu quero ver eles crescerem muito mais. O KG. Essa KG Gang, mano. Quero ver um fire, mano. Cê tá maluco? Inclusive, né? Se quiser compartilhar, não. Se quiser convidar a gente pra fazer uns sons aí, vai que, né? Cê tá maluco. Então, gente, pera aí. Eu queria dizer isso pra vocês. Cara, KG Gang voltou. KG Raps, tá aí. Eu tô falando KG Gang porque, mano, incrível que pareça, fica muito legal falar KG Gang, né? A KG Raps voltou e voltou com tudo. A partir do dia 27, pode ter certeza que vai ter um reactzinho meu todos os dias. Tá? Todos os dias também não. Porque, né, vai um dia, um dia eu posso falhar. Mas quase, vai ter a semana toda de KG Raps. O dia que eu não postar, eu posto dois. Foda-se. Ah, o algoritmo do YouTube vai... Foda-se. Foda-se. Eu vou postar KG Raps. Dois, três por dia. Resolvido. Desculpa, gente. Hashtag Family Friends. Mas, mano, fico muito feliz. Todo... Mano, quando ele falou rap dos touros negros parte 3, cê tá maluco. Enfim, né? Eu não preciso falar pra você. Eu não preciso... Eu preciso falar pra você. Não, né, mano? Inclusive, não teve nem préviazinha pra gente... Pra gente saborear. Saborear. Se babar. Escutar 300 vezes. Cê tá maluco. Mas, enfim, gente. Não esquece de deixar teu like. Essa é a minha opinião. Sinceraça, mano. Que o negócio vai ser sucesso. Cês vão ouvir muito KG Raps ainda. Então... E eu... Mano... Tô aqui desde o começo. Me sinto velho, né? Tô aqui desde... Quando tudo é da mata. Cê tá maluco. Enfim, gente. Então não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal pra não perder os hackzinhos também. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do KG Raps. Então vai lá. Já fala que Rafa Nunes reagiu ao vídeo deles. Eu acho que ele já sabe, né? Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui.